Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias E hoje eu vou falar sobre esse filme chamado Dama de Espelhos, o Ritual das Trevas Um filme Um filme bem bosta, mas tem ideia interessante, porque é como se fizesse um ritual no espelho Onde essa chamada Rainha de Espadas vive em objetos reflexivos, como espelho E eles fazem uma brincadeira com uma menininha mais nova de 12 anos Para ela desenhar uma portinha e uma escadinha no espelho Para um portal para a Rainha de Espadas E através desse portal ela sai do mundo dela, desse ambiente reflexivo E ela começa a matar um dos 4 adolescentes Morre um, que é o mais babacão lá Sempre tem uns 4, 5 adolescentes diferentes Tipo um fortão, o nerd, a menina bonita e uma menina desinteressante Que no caso é a menina novinha, de 12 anos Que não tem nada, não demonstra nada interessante Não sabe bosta nenhuma e fica aí atrás dos outros Então essa é a Rainha, essa aqui que está atrás de mim aqui É a Rainha de Espadas Que vai estar embaixo da sua cama E ela é invocada e ela começa a matar, querendo matar os caras Querendo matar eles, e ela toma conta dessa menina de 12 anos E ela começa a ter poderes especiais Essa menina, eles expulsam ela da menina Daí eles querem passar ela para um rato Para depois matar o rato Para expulsar de vez o espírito dela Mas não consegue E no final dá tudo certo Se escapa a menina Se escapa os dois meninos E o molequinho Que eu não lembro o nome dele agora Serguei, acho que é uma coisa assim Onde o pai dela, o pai da menina de 12 anos Porque eu não me lembro o nome dela agora Me fugiu o nome dela O pai dela não acreditava nela E era separado da mãe Que a mãe se chama Marina Isso eu lembro Daí eles eram separados e ele não acreditava nela Ele achava que era bobagem Que não tinha acontecido nada disso Que era tudo mentira dela Daí ele começa a acompanhar E começa a faltar o trabalho dele Para poder acompanhar Tudo esse acontecimento Ele começa a ajudar E acaba se aproximando mais da família Se aproximando mais da mulher dele Agora depois vira a mulher dele E no final dá tudo certo Os três sobrevivem O outro infelizmente morre Mas os três sobrevivem E dá tudo certo Eles conseguem expulsar a Rainha das Trevas Fica meio incógnito Se eles realmente conseguem expulsar Ou se ela Meio que se escondeu dentro da menina também E tem um pouco lá E um pouco fora E um pouco dentro Então, ou seja Ela tá ali Mas não tá ali Entendeu? Que ela pode refazer o ritual E tentar Eles acham o malucão lá Que é viciado nesse negócio Que teve que matar o filho dele Para tentar Se livrar Dessa Rainha das Rainhas de espadas Não conseguiu Acabou matando o filho dele Foi expulso Ele era médico Foi expulso Do hospital que ele trabalhava Porque ele fez isso E tudo isso acontece Com a ajuda dele Ele acaba Ficando possuído também E fica uma loucura E no final Aparentemente Já tudo certo Ele meio que se sacrifica E acaba ajudando eles Aparentemente Fica meio entre aspas Isso aí Né? O filme assim Tem cenas bem tensas Né? É um É um terror Já é 2015 Esse terror É um filme de terror 2015 Né? Graficamente ele é legal Interessante Não tem muita De um cuidado É um monstro feio Com unha Tipo uma bruxa, né? Né? Tem muita diferença Dos outros Mas eu achei Interessante o filme Interessante Poderia ser Ficado melhor Poderia É porque todos os filmes Hoje pecam Nessa velocidade Né? Não explica direito O começo Daí estende até Uma hora e dez O filme Daqui a pouco PAM Mata todo mundo Ou acontece alguma coisa E salva tudo E Às vezes Nem nos últimos Às vezes Nos últimos cinco minutos Passa tudo E acabou o filme E tu fica assim Ué? O que aconteceu Passa muito rápido O final do filme Já acaba logo Sem dar nada Sem te explicar nada Sem te ajudar A entender Sem fazer um Um paradoxo Uma coisa assim Rápida Sempre uma coisa assim Pega Acabou o filme Esse aqui Vai matar Esse aqui Acabou o filme Tipo Não dá Vai desenrolando Para o final É bem difícil Hoje o filme Que consegue desenrolar O filme Para chegar até o final Então Mas recomendo vocês Averte Essas conclusões Não se esqueça De deixar o like E se inscrever Galera E até mais E se inscrever E se inscrever